Senhor Presidente, deputado Jânio Mendes, deputados ainda presentes, deputado Carlos Osório, cidadãos que nos seguem pela TV Alerj, nos acompanham pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, prensa, colegas de trabalho aqui da Assembleia Legislativa. Senhor Presidente, eu quero, como tenho feito, fazer aqui uma nota e desenvolver um tema. A nota que faço hoje, na verdade, é um convite que aqui da tribuna gostaria de reiterar, que já o fiz durante a ordem do dia, o microfone já parte, me refiro à sessão solene, amanhã, a partir das nove horas, no plenário Barbosa Lima Sobrinho, neste plenário, quando colocaremos em evidência os dez anos da lei federal que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, que permitiu uma expansão recorde, histórica, paradigmática, eu diria, para o campo da educação profissional no Brasil, que foi a expansão dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e o Rio de Janeiro tem dois belíssimos exemplares desta rede, através do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, o IFRJ, e o Instituto Federal Fluminense de Educação, Ciência e Tecnologia, o IF, ou IFF, como chamam alguns, o IFRJ, muito mais voltado para a região metropolitana e para o sul fluminense, e o Instituto Federal Fluminense, muito mais voltado para o eixo norte e noroeste, mas também chegando à região dos lagos, inclusive em Cabo Frio, município tão bem representado por vossa excelência aqui nesta casa. Lembro que este foi um ciclo importantíssimo para a educação profissional no Brasil, que substituiu a era dos Cefetes, que, por sua vez, tinham substituído a era das chamadas escolas técnicas federais. Os institutos federais representaram não apenas a possibilidade de articular numa mesma instituição o ensino que vai do nível médio técnico até o doutorado, como também garantir, como um veio de trabalho dos institutos, a formação de professores para o ensino técnico profissional, que até então se dava sob a lógica do improviso. Era um engenheiro que virava um professor de um curso de edificações, era um, enfim, um administrador que era professor de um curso de técnicas comerciais, e assim sucessivamente. Portanto, os institutos federais cumprem também o papel de preencher uma histórica lacuna no aparelho escolar brasileiro, que é a formação de professores e professores para cursos técnicos e tecnológicos. Portanto, amanhã, na presença, inclusive, dos dois atuais reitores, o reitor do Instituto Federal Fluminense, professor Jefferson Manhães Azevedo, e o do Instituto Federal do Rio de Janeiro, o IFRJ, o professor Rafael Almada, que estarão presentes e receberão, inclusive, uma comenda desta casa. Ambos receberão a medalha Tiradentes, representando os seus institutos. Portanto, faço aqui o convite, e lembrando, não quero deixar de fazê-lo, o papel histórico e decisivo cumprido neste campo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, quando assumiu a presidência da República, em janeiro de 2003, encontrou pouco mais de 100 unidades da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. E, ao final do seu período de governança, já havia mais de 400, e com os acréscimos, com a expansão feita pela presidenta Dilma, nós temos hoje uma rede que supera as 500 unidades, ou polos, ou campi. Portanto, foi uma expansão sem precedentes de uma rede que começou em 1909, com a iniciativa pioneira de Nilo Peçanha, na sua terra natal, Campos dos Goitacazes. Portanto, faço aqui esse convite para amanhã, quem puder participar, quem tiver a possibilidade de participar de uma sessão histórica aqui na casa, em alusão aos 10 anos da lei que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica na forma dos institutos federais. Mas eu quero também, a nota foi um pouco longa, mas era importante, eu quero também falar de um aspecto da educação no Rio de Janeiro, agora que estamos nos aproximando da campanha eleitoral e os candidatos, de modo geral, mas particularmente candidatos a governador e a governadora, já que temos a professora Marcia Tiburi que é pré-candidata também ao governo do Estado, até pelo meu partido, terão que se debruçar sobre inúmeros desafios e, a meu ver, sobre um Estado que se encontra em situação calamitosa, aliás, o primeiro a dizer isso foi o próprio governador que mandou para cá um projeto de lei decretando a calamidade nas contas públicas do Estado, na infração financeira do Estado. É um cenário de terra arrasada em várias áreas, em quase todas as áreas da vida do Estado. Na educação não é diferente, em muitos aspectos. Hoje tivemos aqui uma substanciosa representação da Faietec lutando para conquistar o direito de escolher diretamente o presidente deste órgão estadual que dirige a nossa depauperada por este governo que vai acabando melancolicamente a nossa depauperada rede estadual de formação profissional e tecnológica. A prima da rede federal, mas que aqui no Rio sofre muito com o abandono e com os ataques sofridos pelo desgoverno pesão. Podemos falar dos desafios enormes que afetam a Fundação CESIERJ, as escolas estaduais sob a administração da SEDUC, as universidades estaduais, enfim, a educação de jovens e adultos que está sob o âmbito da Fundação CESIERJ, mas tem seus polos, ou seja, fechados ou apequenados. Mas eu quero lembrar de um aspecto não tão mencionado no debate contemporâneo sobre o quadro da educação no Rio de Janeiro. E aqui me refiro, deputado Janu Mendes, às valorosas e históricas escolas normais da rede estadual. Me refiro às escolas normais. Nós temos ainda cerca de 90 delas funcionando em todo o Estado do Rio de Janeiro. Muitas delas são verdadeiros emblemas da história da educação do Rio de Janeiro. Aqui no ISERJ não temos mais o curso normal de nível médio. Temos um curso de pedagogia, formação de professores em nível superior. Mas além do ISERJ, eu quero falar do curso normal de nível médio. Me refiro às escolas emblemáticas na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo. Heitor Lira, na Penha. Inácio Azevedo da Maral, na Lagoa. Carmela Dutra, salve, salve. Ali no eixo, Madureira, Vaslobo. Júlia Kubitschek do centro do Rio. Sara Kubitschek, que cede suas dependências até hoje para o eixo funcionar. O nosso eixo que até hoje, mais de dez anos depois de sua fundação, não tem uma sede. Colégio Estadual José Scioli em Marechal Hermes. Enfim, em Niterói, o glorioso IEPIC, Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho, a primeira na América Latina, deputado Jânio Mendes, fundada em 1835. Em São Gonçalo, Clélia Nancy e o Pandiaca Lógeras. Em Caxias, o Roberto da Silveira. Em Nova Iguaçu, o Rangel Pestana. Enfim, V. Exª conhece muito bem o de Cabo Frio, onde eu estive pessoalmente num debate sobre o destino da educação no Rio de Janeiro. Portanto, quero lembrar que não se pode esquecer uma rede de escolas de formação de professores, tendo em vista que a legislação brasileira, embora haja uma clara tendência há alguns anos de formação de professores em nível superior, o que é necessário e desejável, mas a legislação brasileira ainda admite a própria LDB a formação de professores em nível médio na modalidade normal. Portanto, as políticas públicas de educação que dizem respeito ao currículo, a valorização, as formas de ingresso, a manutenção predial, não podem esquecer das escolas normais, inclusive dar a elas novas atribuições. Recentemente me envolvi diretamente ao lado do vereador Reimão numa luta para que agentes de educação infantil da rede municipal do Rio obtivessem a certificação do curso que fizeram para a qualificação ao magistério, já que eles eram apenas formados em nível médio no nível do ensino fundamental, atuavam como agentes de educação infantil, queriam ser professores e fizeram um programa de formação de professores, o Proinfantil, que era um programa federal, e esses cursos foram feitos nas escolas normais estaduais. Essas escolas normais estaduais podem perfeitamente formar uma pléiade, um conjunto enorme de agentes de educadores infantis que atuam em vários municípios do Rio de Janeiro, nas creches conveniadas a vários municípios profissionais que podem e desejam e devem ter a formação ao magistério porque atuam em escolas de educação infantil e merecem e devem ter a formação ao magistério. Por isso, eu acho muito importante que no complexo debate da educação no Rio de Janeiro, onde se vem negando o direito à educação de várias formas, inclusive com o fechamento de escolas, de turmas e de turmos, turnos, fechamento de polos dos centros de educação de jovens e adultos, apequenamento da rede Faietec, ofensiva às nossas universidades estaduais, não se pode esquecer do papel histórico e de uma rede que congrega ainda milhares de professores do corpo docente de todas essas escolas normais, milhares de estudantes, em geral, jovens, adolescentes, meninas, moças, que querem buscar o magistério ainda em nível médio na modalidade normal. Então, quero lembrar que no debate da política educacional do Estado do Rio de Janeiro, está faltando um elemento que é importante porque é histórico e é importante porque ainda é necessário, eu diria imprescindível, que é um investimento maciço no aprimoramento, no fortalecimento, na valorização e na dignificação das nossas escolas normais de nível médio e de seus profissionais. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.